Para exemplificar a nossa aula, eu escolhi duas enfermidades, a dermatofitose e a esperotricose. Então vai ser importante para a gente poder ver como que ocorre na prática esse diagnóstico, analisar, fazer um estudo de caso de duas enfermidades, observar qual é o agente etiológico e como é dado esse diagnóstico microbiológico. Lembrando sempre que o enfoque será para o diagnóstico microbiológico. Então a primeira enfermidade é a dermatofitose. Agora vamos caracterizar os dermatófitos, que são os fungos que são responsáveis pela dermatofitose. Nesse grupo a gente destaca três gêneros principais, microsporum, tricofitum e epidermófitum, sendo que esses três são os principais e qual que é a característica básica deles? Eles têm a capacidade de sobreviver e nutrir em tecidos queratinizados. E é importante que na maioria dos casos clínicos que se apresentam em clínicas de animais de pequenos portes, a caso mais frequente que se tem, a busca maior é para tratamento de dermatófitos. Os dermatófitos, eles podem ter uma classificação de três tipos, geofílicos, zoofílicos e antropofílicos. Quer dizer que está relacionado com o ambiente que ele é encontrado. Os geofílicos, eles são encontrados em solos ricos em queratinas. Podemos destacar a espécie de microsporum gipsum. E para os grupos de zoofílicos, nós destacamos espécies de dois gêneros, microsporum e tricofitum. Sendo que os artropofílicos são classificados como artropofílicos, os fungos do gênero epidermófitum. Agora, vamos falar mais sobre a patogênese. Como que ocorre essa patogênese? Então, é importante a gente observar quais são os passos. Então, ocorre inicialmente uma adesão aos queratinócitos, germinação e invasão no folículo piloso. Então, vai ter essa adesão na base basal desses folículos pilosos. E o que vai acontecer? Vai acontecer um enfraquecimento e, posteriormente, a queda. E essa queda também resulta em uma disseminação desses esporos no ambiente. Então, eles vão ficando os pelos fragilizados, eles vão rompendo e, com isso, vai se formando uma região onde há uma alopecia circular. Então, vai ser regiões onde não tem a presença de pelos. E observe que, quando tem essa perda de pelos, há a liberação do artrosporo, que é o conídeo, que é o esporo da fase assexuada de reprodução desse fungo. Então, essa liberação é uma disseminação. Então, ocorre a infecção para o ambiente. Então, o período de incubação do fungo, ele vai resultar de uma a três semanas. E a infecção, ela é facilitada com lesões pré-existentes, umidade excessiva ou baixa umidade. Então, observe, para que ocorra essa patogenicidade, para que ocorra a infecção desse fungo, ele tem que vencer também a barreira natural do hospedeiro. Ele tem que vencer essa barreira da pele, onde tem a mucosa natural da pele, a umidade específica da pele. Então, ele tem que vencer para ele conseguir lesionar e ir formando essas lesões, essas regiões alopésticas na pele do animal. Então, os sinais clínicos, quais são? São as quedas de pelo. Então, alopecia em zonas lisas e circulares. Ocorre também a descamação da pele. Uma região de alopecia que a gente chama de ringworm, onde são uma região alopéstica circular, com descamação e formação de crostas. Então, é um anel eritematoso central. Pode ocorrer também prurido variável. Lesões focais, multifocais ou generalizadas. Onicomicose, hiperpigmentação. Então, quais são as regiões? Principalmente regiões mais na face, quando ela é mais localizada. Pode ter na ponta nasal, cauda, extremidade distal dos membros. E também pavilhão auricular, patas e caudas. São as regiões mais comuns de que ocorram essas lesões. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens de gatos onde tem essa região que a gente fala, que são os ringworms, porque eles formam um anel. Observem que é interessante que nesse anel, quando a gente vai utilizar para avaliar, para realizar um diagnóstico microbiológico, é importante a coleta de material da periferia. Por quê? Nessa região centralizada, foi onde ocorreu a queda do pelo. E ali, por produtos também do metabólito, do dermatófito, impede o crescimento e é uma região inflamada. Então, vai impedir o crescimento do dermatófito. E ele começa a se colonizar nas regiões periféricas. Porque nessa região lesionada, também não vai haver mais a presença da queratina. Porque eles são fungos que vão se infectar essas regiões queratinizadas. Aqui, mais uma imagem de gatos. Por quê? Os felinos, eles são o principal grupo de animais que são acometidos por esses dermatófitos. Outro sinal clínico que também pode ser observado são as pseudomicetoma ou kérium, que vão ser lesões nodulares ou glanulomatosas com aspecto piogranulomatoso, que é uma infecção secundária. Então, ocorre essa parte lesionada pelo fungo. Então, vai propiciar essas infecções secundárias, que ocorre uma penetração na derme e tecido subcutâneo. Único ou múltiplos nódulos cutâneos firmes. Então, ocorre nas regiões de dorso, pescoço e base da cauda. Aqui, observem duas imagens também em gatos. Aqui, outras imagens também presentes em cães, onde você consegue observar como é dada essa lesão. Então, esse é o primeiro diagnóstico, que é o diagnóstico clínico. A partir daí, existem outros diagnósticos que podem ser realizados. Há um diagnóstico clínico, exame físico, que é importante ser feito por uma triagem com lâmpada de UD. Essa lâmpada de UD, ela é importante para ser realizada uma triagem da região e de pelos, onde está a região danificada. Principalmente, quando ocorre um processo de infecção pelo microsporum canis, porque vai emitir uma fluorescência amarelo-esverdeada. Já que o microsporum canis, ele tem a capacidade de produzir um metabólito de triptofano, que em contato, na presença da luz ultravioleta, emite essa fluorescência. Então, observem como é dada essa triagem. Então, ocorre uma produção desse metabólito de triptofano, que é a epiteridina, que é responsável por essa fluorescência. Então, observem que essa é uma triagem que é feita. Tem outras imagens mostrando essa triagem, observando que essa fluorescência será nas regiões lesionadas. Porém, é uma ferramenta utilizada como triagem, como diagnóstico clínico, mas nem sempre ela é segura. Porque muitos outros componentes ou pigmentos que podem estar presentes nesse pelo podem dar um resultado falso positivo. E nem todos os dermatófitos produzem essa fluorescência. Observem mais algumas imagens onde a gente tem essa triagem, a gente tem essa fluorescência em regiões, que são regiões onde vai ocorrer a lesão. Ainda não tem toda a região lesionada, não tem o processo completo de infecção. Mas aí inicia e é possível fazer essa triagem. Após ser feita essa triagem, que a gente vê a análise, os sinais clínicos, triagens também pelo uso dessa lâmpada de UD, a gente vai fazer o diagnóstico para ser feita as análises microbiológicas, que serão a identificação e isolamento do micro-organismo, do fungo. Então, esse diagnóstico pode ser feito direto, pela microscopia, às vezes, do pelo, da região. Eu mostrei para vocês como é dada essa coleta de amostras fúngicas. Então, realizando aquela coleta, como a gente observou no início da aula, a gente depois parte para as segundas etapas, que são as etapas de análise. Então, temos a microscopia, que a gente vai observar a parte microscópica, a morfologia microscópica desse fungo. Lembrando que a gente vai observar a presença de ifas e artrósporos, que são os conídeos, os poros da fase assexuada do fungo, para ser uma triagem de resultado positivo. E também, os pelos, eles devem ser arrancados na direção de crescimento. Colocados em uma lâmpada de vidro, uma lâmina de vidro estéreo. Então, essa aqui é a forma correta, usando solução de hidróxido de potássio de 10% a 20%. Cobrir com uma lâmina e avaliar em microscópio. Dessa forma, a gente vai conseguir ver a presença desses dermatófitos. Como eu falei para vocês, os dermatófitos, eles conseguem, eles vão se disseminando, primeiro nessa região basal do folículo piloso, depois vai havendo a queda, o enfraquecimento, a queda dele, as regiões de alopecia, e aí aquele crescimento mais na região periférica. Então, lembrar de quando for observar, coletar materiais, coletar dessa região periférica das lesões, onde eu vou ter maior presença do fungo. E lembrar que a cultura fúngica tem que ter uma confirmação. E é importante que a gente consiga confirmar as duas fases, a fase parasita e a fase saprofítica, que vai ser a fase onde eu tenho a forma leveduriforme e a forma de fungo filamentoso. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, no Vete Profissional. Tchau!